Eu gostaria de falar, Sr. Presidente, sobre a questão do CAR, que nós estamos chegando quase no prazo final para que todos possam dar entrada ao CAR. Então, vou ler um discurso. Uso a tribuna desta Casa para lembrar e alertar que os agricultores de todo o país têm o dia 5 de maio para cadastrarem suas propriedades ao Cadastro Ambiental Rural, que é o CAR, e que é um instrumento de regularização fundiária previsto no novo Código Florestal, que nós aprovamos há dois anos atrás. E é essencial que os proprietários e poceiros de imóveis rurais façam a adesão ao CAR, pois isso permitirá a verificação do passivo ambiental do produtor, ou seja, a inadequação da propriedade à legislação ambiental atual. Uma vez inscrito, o produtor terá acesso ao Programa de Regularização Ambiental, que chama o PRA, que ajudará a quitar o seu passivo ambiental. Sr. Presidente, para que esse programa tenha sucesso e eficácia, é muito importante o envolvimento das prefeituras nesse processo de cadastramento. Por isso, o Ministério da Agricultura já instituiu um prêmio para que os municípios ajudem seus produtores a se inscreverem no CAR. Atualmente, o Brasil possui 5,2 milhões de imóveis rurais passíveis de cadastro, de acordo com o Censo Agropecuário de 2006 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o nosso IBGE. Esses imóveis ocupam 60% da área total do país. O CAR, além dos seus fins estatísticos, irá ajudar esses proprietários no planejamento ambiental e produtivo das suas propriedades e das suas terras. Esse é o Brasil criando condições para o desenvolvimento agrícola responsável, pautado pela preservação ambiental. O Congresso Nacional também precisa trabalhar em prol desse cadastramento, que é de suma importância para o nosso desenvolvimento sustentável. Segundo dados do Serviço Florestal Brasileiro, até o dia 23 de março, foram cadastradas 700.457 imóveis, abrangendo uma área de 145 milhões de hectares, que são números expressivos, mas que ainda faltam muitos. O Censo Agropecuário de 2006 estima uma área de 372 milhões de hectares passíveis de cadastro no nosso país. No meu estado, o estado de Mato Grosso, e que com muito orgulho represento nessa casa, é um dos mais adiantados no Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural, o SICAR. De uma área de em torno de 48 milhões de hectares passíveis de cadastro naquele estado, senhor presidente, já estão no SICAR aproximadamente 44 milhões de hectares. Então, de 48, 44 milhões de hectares já estão cadastrados em cerca de 53 mil imóveis cadastrados. Do total estimado em Mato Grosso de 112 mil 987 imóveis rurais. Isso quer dizer que o cadastramento naquele estado está avançando rapidamente e que, para finalizar, não será na mesma velocidade, porque agora nós começamos a cair nas pequenas propriedades rurais, nos assentamentos e na agricultura familiar, que têm uma dificuldade maior de fazer esse cadastramento. Mas, como disse, todos precisam fazer sua parte, inclusive os estados e também nós aqui no Congresso. Senhoras e senhores, se quisermos preservar o planeta de verdade, precisamos transformar palavras em ações. O CAR, nesse momento, talvez seja a principal ação para essa preservação. Com ele, além do mapeamento das ações ambientais das propriedades rurais em todo o país, os produtores terão que atender os novos parâmetros de preservação do meio ambiente, inclusive obrigando os proprietários a recuperar áreas degradadas de sua propriedade, conforme manda a lei. E esse obrigado pode ser abandonar, pode ser isolar a área que tem que ser recuperada, e não mais na obrigatoriedade do plantio, como era na lei passada. O Código Florestal trouxe e está trazendo aos produtores, estão trazendo os produtores para a legalidade e para o desenvolvimento sustentável. Precisamos continuar trabalhando para combater a ilegalidade e o desmatamento cometido por aqueles que ficam à margem da lei. E para esses, o senador Assir, que preside essa sessão, lembra muito bem que no Código Florestal que nós aprovamos, que V. Exª participou efetivamente nessas discussões, como presidente da nossa Comissão de Agricultura, foi relator, se não me engano, não foi relator na Comissão de Agricultura? Ah, foi o Luiz Henrique, né? O senador Luiz Henrique. Então, nessa lei nós discutimos muito e colocamos lá um prazo de 2008 para os desmatamentos feitos até 2008, e de lá para cá não há nenhuma hipótese, não há nenhuma possibilidade de alguém que esteja fazendo desmatamentos, nesse momento, na Amazônia ou em qualquer lugar do Brasil, que não tenha documento, que não tenha autorização do órgão ambiental, para estes é o rigor da lei, e o rigor da lei manda reflorestar. Não há a mínima possibilidade de alguém se beneficiar disso. E eu gostaria de aproveitar esse momento na tribuna do Senado para dizer àqueles que trabalham na agricultura, na pecuária, eu tenho percebido que os números do desmatamento na Amazônia, que foram divulgados, ainda que informalmente pelo Instituto que tem sede no Pará, me fugiu o nome dele agora, mas esse Instituto, ele vai demarcando com o passar do tempo, e antes do governo, a tendência de que está acontecendo com o desmatamento. E ele já alertou de que, neste ano, nós teremos um aumento do desmatamento na Amazônia. E eu conversei com a secretária de Meio Ambiente do Estado do Mato Grosso, a Ana Peterline, e que me disse que, também no Estado do Mato Grosso, ela percebe um aumento do desmatamento, e pior, é um aumento ilegal, ele não tem autorização, os produtores não estão pedindo a autorização para fazer esse desmatamento. E, como sempre, e como sempre, talvez esses que estão à margem da lei estão esperando que esse Senado, que a Câmara, que o Congresso, que o governo, enfim, que o processo político, lhes dê um salvo conduto no futuro, pois já olharam para o passado e viram que, em vários momentos, foi possível fazer esse arranjo. Mas, esse Congresso, que negociou a lei de florestas, ele também entendeu e deixou muito claramente de que não seria, ou não será mais permitido para o futuro, qualquer tipo de arranjo para trazer para a legalidade aqueles que estão na ilegalidade. Então, eu aproveito a tribuna aqui do Senado para alertar e dizer àqueles que estão fazendo isso que não o façam, que parem os desmatamentos se não tem autorização da Secretaria de Meio Ambiente para fazê-lo. Caso contrário, as multas são extremamente pesadas, a sua terra não pagará o valor da multa, até porque você não vai poder utilizar essa terra nem para a agricultura, nem para a pecuária. E, aliado à legislação, senador Assir, aliado a esta lei de floresta que nós fizemos aqui no Congresso, também tem as leis de mercado, tem as vontades de mercado. E, nesta semana, eu recebi no meu gabinete, aqui no Senado Federal, representantes da Embaixada da Noruega e outros componentes também de algumas ONGs que trabalham com esse assunto no mundo, olhando muito claramente o que está acontecendo no Brasil. E, quando eu falo mercado, é porque eles são compradores dos nossos produtos. E, se nós não obedecemos as próprias regras que nós criamos, nós estaremos criando problemas para o mercado que nós vamos abastecer. E, paralelamente a isso, a Noruega, por exemplo, que é o intuito dessa visita que estão fazendo, eles já colocaram no chamado Fundo Amazônia um bilhão de dólares, melhor dizendo. Desse um bilhão de dólares, ele já foi aportado 900 milhões de dólares nesse Fundo Amazônia. Eu não sei ainda quanto o Fundo Amazônia conseguiu distribuir de recursos pelo Brasil nos seus projetos que estão financiando. Mas a preocupação do governo, da embaixada do governo, agora da Noruega, é saber se eles colocarão mais um bilhão de reais nesses fundos, ou nesse Fundo Amazônia. E o aconselhamento que vieram fazer comigo é, vale a pena colocar mais um bilhão, vamos fazer o que com esse um bilhão? E a minha opinião, senador Assis, que externei a eles, vou externar aqui, porque externei para um órgão de governo da Noruega, e não poderia fazê-lo sigilosamente, mas sim abertamente, é de que eu não conheço os resultados, não sei se V. Exª conhece os resultados, que esse fundo da Amazônia fez até agora. Eu vivo no Estado, que é eminentemente agrícola, que foi, por muito tempo, detentor da maior taxa de desmatamento da Amazônia, e que conseguiu reduzir em 94% o seu desmatamento, e eu não conheço um único projeto, eu não conheço um único projeto financiado por esse fundo da Amazônia, que tenha beneficiado o Estado de Mato Grosso e a sua população. Então, como eu não conheço, eu não posso dizer ao governo da Noruega que faça o aporte de mais um bilhão e que continue da mesma forma como está. Bom, minha opinião é que sim, que o governo da Noruega possa aportar mais um bilhão de dólares nesse fundo da Amazônia, mas que nós tenhamos que mudar a forma de aplicar os recursos que estão aí destinados. E a minha opinião é de que deve ser, devem ser privilegiados e devem ser beneficiados com o dinheiro desse fundo as pessoas que moram nos municípios que fazem a lição de casa ou que fizeram a lição de casa e que têm reduzido o desmatamento e que não têm incentivado a prática ilegal. Muito bem. Como poderemos fazer isso? Podemos instituir o que muitos já defendem e eu também sou defensor dessa tese do que chamamos de desmatamento líquido zero. Nós não impediríamos a abertura de novas áreas desde que dentro da legalidade, mas teríamos uma taxa de desmatamento nos estados como Rondônia, como Tocantins, como o Estado de Mato Grosso, Pará e tantos outros, líquido zero. O que significa isso? Muito bem. Se você desmatou 100 hectares, tinha direito e tem direito e vai fazer 100 hectares, na média outros 100 hectares devem ser recuperados, eles devem ser como, entre aspas, abandonados, deixados de lado, colocados em pousil para que a floresta se recupere com o passar do tempo. Isso é possível? Sim, acho que o Estado de Mato Grosso já se encontra nessa condição hoje de desmatamento líquido zero. Aquilo que está sendo desmatado, por outro lado, está sendo recuperado ou deixado em pousil. Aí, os senhores podem me perguntar, mas quem vai abandonar uma terra depois de produtiva? Acontece que em muitas áreas do Estado de Mato Grosso e também de Rondônia e outros estados foram abertas terras que não são muito próprias para a agricultura e para a pecuária, porque na produção agrícola, moderna, futura, a pecuária e a agricultura andarão juntos, são indivisíveis, porque um se alimenta dos resíduos do outro. feito isso, nós podemos levar, então, o mesmo raciocínio para os municípios. E aqueles municípios que conseguirem comprovar ou que nós poderemos ver que há o desmatamento líquido zero, esses municípios deveriam ser os beneficiados com dinheiro, por exemplo, desse fundo da Amazônia ou fundo da Amazônia. significa que você pode ajudar a melhorar a vida das pessoas na saúde, na educação, nas questões sociais do município lá no estado do Mato Grosso. Por exemplo, lá é um município onde eu tenho propriedade, onde meu pai foi um fundador da cidade, chamado Sapezal. É um município que é grande produtor, tem milhares e milhares de hectares de soja plantada, tem milhares e milhares de hectares de florestas ainda a serem ocupadas, que não serão ocupadas, e que esse desmatamento líquido zero, senador Arceira, ele é uma realidade, ele já existe, como tenho certeza que muitos municípios do estado de Rondônia. Muito bem, se esses municípios conseguem fazer isso, eles deveriam ser os beneficiados, por esse programa que chegue no cidadão, e não estou nem pedindo para chegar para o agricultor, eu estou pedindo para chegar para a população, para a população, inclusive, a mais carente, a mais necessitada, que precisa de saúde pública, que precisa de escola pública, que precisa, enfim, muitas vezes até de um carro, de uma caminhonete mais possante, para que a polícia possa fazer ronda nas propriedades, possa fazer ronda nas cidades. Enfim, eu defendo e defendi, então, junto a essa comissão da Embaixada, da Noruega, que me procurou, de que nós, sim, deveríamos receber mais um bilhão de dólares como incentivo para a preservação das florestas no Brasil, mas que deveríamos mudar a forma de usar esses recursos, porque, muitas vezes, ficamos discutindo o sexo dos anjos, saber da importância da borboleta no meio da floresta, e isso não traz nada de prático para a sociedade. Então, com respeito à questão do CAR, estou assumindo a tribuna, assumi a tribuna aqui para dizer que o prazo está chegando no final. Lembro-me muito bem, Vossa Excelência lembra disso, senadora Sirge, que quando instituímos o prazo, eu lá atrás já disse, olha, o prazo não será suficiente. E por que não será suficiente? Porque tínhamos que criar, ainda naquele momento, os programas, os softwares, a forma de como incluir isso nos bancos de dados. Eu tinha passado essa experiência como governador do Estado de Mato Grosso, construímos um programa chamado MT Legal, que foi oriundo de um programa municipal de Lucas do Rio Verde que chamava Lucas Legal, criamos esse programa onde a sociedade toda entendeu, os Ministérios Público Estadual, Federal, a Justiça, a Política, os produtores, todos participaram daquele momento da construção do MT Legal em 87, 86, 87, e que resultou num grande pacto da redução do desmatamento do Estado, caiu 94%. Só que entre a decisão política de fazer isso e efetivamente colocar na prática ou em prática, passaram-se dois anos praticamente. Então, eu tinha conhecimento e sabia de que isso seria muito difícil de ser colocado em prática e chamar os produtores do Brasil inteiro para se cadastrar. Então, penso que o governo, e aqui não é nenhum desleixo do processo, é que é realmente complicado até você colocar tudo isso em funcionamento, o prazo de 5 de maio, acho eu, acho eu, que o governo deve prorrogar, deve dar mais um espaço e até entender por que milhares de produtores e milhares de hectares não vieram ainda para a base do SISCAR. Mas há que se compreender, como disse antes também já na minha fala, os pequenos produtores, agricultura familiar, assentamentos, têm uma grande dificuldade de acessar esses processos. O processo é simples, não tem nada de complicado, porém, as pessoas precisam procurar o órgão ou um sindicato, um engenheiro, alguém para fazer e aí nós sabemos que o grau de informação então dos pequenos produtores não é o mesmo dos médios e dos grandes produtores. Por isso, nós temos um número muito grande de milhões e milhões de hectares que entraram na base do SISCAR, mas quando vamos ver o número daqueles que faltam entrar, ainda faltam mais números, mais pessoas proprietários para entrar do que aqueles que já fizeram. Bem, presidente, eu gostaria de fazer uma segunda fala aqui, um segundo tema nessa manhã de quinta-feira. Eu usei da tribuna durante essa semana para falar um pouco sobre a crise política e a crise econômica que nós vivemos no país nesse momento. e me referi então na terça-feira conduzei da tribuna, fiz comentários sobre a questão da crise econômica, por que que nós estamos, por onde vamos, se nada acontecer de diferente, qual que é o nosso ponto no futuro e se nós não conseguimos fazer os ajustes, fazer as coisas andarem, nós teremos muitos problemas pela frente. e fiquei de voltar à tribuna essa semana para falar um pouco então sobre a questão da crise política que nós vivemos. E uma coisa é intimamente ligada com a outra, tanto é, como já disse aqui também, que eu vi uma vez aqui do presidente Sarney, que disse, me dê uma boa economia e eu lhe darei uma boa política. Então, fica comprovado aí que as coisas são intimamente ligadas. E gostaria de dizer que a crise política que nós vivemos ela terá fim ela terá fim no momento em que a presidente da República aceitar aceitar os argumentos das ruas, aceitar os argumentos dos parlamentares, aceitar de que algumas coisas precisam ser mudadas, de que não adianta somente me pedir ou pedir para qualquer um dos senhores, das senhoras que me assistem e me ouvem nesse momento, para fazer sacrifícios enquanto eu não faço nenhum. Acho que não funciona assim, não é assim na casa de qualquer um de nós, o chefe da família ou a chefa da família, quando quer sacrifício, tem que dar o exemplo de que o cinto está apertado e que nós precisamos fazer sacrifício. Muito bem. Não vejo, não vi e não vejo e não estou vendo qualquer atitude por parte da Presidência da República, do Executivo, se podemos dizer assim, de também fazer a sua parte, de reduzir o tamanho da sua máquina administrativa, quer seja fazendo demissões e exonerações de cargos de confiança, são mais de 50 mil, 60 mil que tem aí. Tenho certeza que se tirar uns 15, 20, não vai fazer falta, vou lhe dizer mais, senador, é capaz de melhorar, porque a burocracia que temos no país é uma coisa infernal, nós não acreditamos, ninguém acredita o tanto de licença, o tanto de permissão, de mendigação, de joelho que tem que se fazer nos órgãos públicos desse país para fazer alguma coisa andar, para produzir, para construir, que aliás, a única coisa que vai fazer a gente sair dessa crise econômica é produzir mais, mas enquanto o setor privado, enquanto as pessoas querem produzir, tem um mastodonte do outro lado lhe impedindo de produzir, lhe atrasando as licenças e criando complicações e mais complicações e a coisa não anda. Infelizmente, nós perdemos, eu já disse aqui várias vezes também, nós perdemos a guerra, a guerra do papel nós perdemos, a guerra do papel nós perdemos. Como eu disse, é infernal o dia a dia que o empresariado, os setores privados desse país precisam ultrapassar todos os dias, matar quatro, cinco leões por dia para poder avançar. Então, se tirar um pouco dessa burocracia, diminuir, exonerar, usa a palavra que quiser, tem que tirar fora, vai melhorar muito o dia a dia dos brasileiros. E eu quero fazer uma recomendação aqui à Presidente da República, ao Executivo. Vários partidos já disseram, vários líderes já disseram, Vossa Excelência é líder do PDT, já participou de reuniões na Presidência da República com a Presidente junto, eu já participei, e já disse isso, Vossa Excelência disse e outros líderes disseram, o governo precisa dar uma demonstração. Se o que vou pedir aqui não significa muito em dinheiro, mas significa muito em mudança de atitude, significa muito em mudança de postura, de indicar que também o Executivo quer fazer a sua parte. E eu pedi para a minha assessoria, e está à disposição de todo mundo, quantos ministérios nós temos? 39. ministérios, quantos ministérios com nome de ministério tem na estrutura atual que não são ministérios? E aí, você passa o olho e nós temos 14 secretarias que têm status de ministério. Bom, 39 menos 14, 25, a gente começa a ficar num número aceitável. Podemos reduzir mais? Podemos. Hoje tivemos uma audiência pública ainda com o ministro da Pesca e o senador Caiado estava lá e questionou o ministro e quando eu saí a imprensa também me pediu ah, podemos acabar com o ministério da Pesca? Podemos. A pesca é importante, é importantíssima para o país, mas nada que não possa ser feito dentro do Ministério da Agricultura, que já se chamou Ministério da Agricultura, da Pesca e da Agricultura. Reduz, reduz a burocracia. E para aqueles que estão me ouvindo, o senador Medeiros depois lhe dou uma parte, por exemplo, vamos lá, vou começar, Secretaria de Assuntos Estratégicos, que é a SAI. É uma secretaria, mas é um nome de ministério. Secretaria de Aviação Civil, status de ministério. Secretaria de Comunicação Social, SECOM, é SECOM, Secretaria, status de ministério. Secretaria de Direitos Humanos, status de ministério. Secretaria da Micro e Pequena Empresa, também, tem um ministro lá. Secretaria de Política e Promoção de Igualdade Racial, eu não sei, é uma ministra, é uma ministra. Secretaria de Políticas das Mulheres, é uma ministra. Secretaria de Portos, Secretaria de Portos, tem lá o ministro, que é a SEP. nada que não pudesse estar no transporte, nada que não pudesse estar lá. Secretaria-Geral da Presidência da República, sempre foi a secretaria, é o nome, secretaria, mas temos um ministro. Secretaria das Relações Institucionais, também ministro. A Divulgacia-Geral da União, a Divulgacia-Geral da União, mas tem status de ministério. O Banco Central, também, tem nome e tem status de ministério. Controladoria-Geral da União, também, é um ministério. e gabinete da segurança institucional. Então, só na passagem rápida, sem querer discutir ainda, outras funções de ministérios que poderiam ser acoplados, nesse momento, trazidos para a mesma estrutura, que não teria nenhum prejuízo para o país, muito pelo contrário, teríamos benefícios. Então, só para deixar registrado, eu pediria que a Presidente da República olhasse com carinho. Se ela chegar na televisão, hoje chegar e dizer assim, olha, nós vamos diminuir 14 ministérios, eu digo, é pouca coisa. Financeiramente, não é nada, mas, é uma mudança de atitude, é uma mudança de postura, e é isso que a população espera, para que a gente possa começar a sair da crise política que nós estamos, para adentrar na crise econômica e depois sair dela, senadora C. Pelo menos, eu quero deixar aqui a minha contribuição, nesse sentido, de chamar a atenção. E não sou o primeiro a fazer isso, gente, não sou o primeiro a fazer isso. Já vários colegas aqui, senadores e senadoras, assumiram essa tribuna para fazer a mesma coisa. A oposição já fez, a situação já fez, e eu quero fazer aqui também, como já fiz nesse momento, o meu pedido para que o governo se enganje numa mudança de postura para que nós possamos mudar as coisas. Concedo uma parte ao meu colega, senador Medeiros, que também representa aqui nessa casa o Estado de Mato Grosso. Agradeço, senador Blairo Maggi, pela parte, e quero fazê-lo referente a quando a V. Exª falou sobre os gargalos e as dificuldades que o cabedal, esse arcabouço jurídico nosso, legislativo nosso, acaba impondo ao país um atraso, vamos dizer assim. E eu creio que queria ressaltar aqui a responsabilidade dessa casa de não criá-los mais. porque agora mesmo nós estamos discutindo ali a lei da biodiversidade e eu me preocupo que a gente esteja criando mais gargalos ainda para o país. E a gente tem que ver também que nesse bojo e desse assunto que é quase um anexo do seu pronunciamento, senador Blairo Maggi, é que, junto com as dificuldades criadas, vem a venda de facilidade. E aí vem a corrupção, vem tudo, porque quando é muito difícil as pessoas procuram atalhos e por aí vai. Então, nós como fazedores de lei, eu creio que temos que ter essa preocupação de não travar mais o país, porque já basta a legislação infra que temos aí. Hoje se fala em mais 10 mil leis entre portarias e normativas no sistema tributário e por aí vai. Então, com isso tudo vem essa dificuldade que acaba culminando também nessa dificuldade econômica que estamos passando. No restante, concordo com V. Exª em gênero, número e grau, porque, como V. Exª já tem repetido aqui diversas vezes, o cinto está sendo apertado, mas o cinto dos outros. Então, eu só espero também que o governo, de repente, não resolva apertar o cinto é só nos servidores, porque geralmente quando o governo precisa fazer um ajuste, acaba apertando em cima dos servidores de carreira que, na verdade, senador Blarimais, apesar do governo ou pelo governo, geralmente é quem faz o país andar. Muito obrigado. Obrigado, senador Medeiros. V. Exª passou num ponto que é importante dentro da reflexão que eu estou fazendo aqui, que é a criação das dificuldades para a venda das facilidades. Tem muito no nosso país, em todo canto, por isso que nós temos a corrupção que temos no nosso país. É muito difícil fazer as coisas, o cara vai, arruma um caminho alternativo, tem gente vendendo soluções para tudo. Empresas sérias não compram soluções, não quero dizer que os que compram não sejam muito sérios, mas, às vezes, são obrigados a comprar uma solução. E aí, presidente, para encerrar, vou tocar no assunto das leis que nós criamos aqui no Congresso e que batem lá na ponta do município, lá no prefeito, e aí o Tribunal de Contas da União, o Tribunal de Contas do Estado vão, fazem as fiscalizações e, às vezes, às vezes não, na grande maioria das vezes, na grande maioria das vezes, não há a intenção do gestor de fazer coisa errada. Mas essa legislação nossa, ela é tão absurda que, se o auditor que for lá e quiser olhar depois da segunda casa, depois da vírgula, ele vai achar problema em todo lugar. Não tem um que não vai ter um problema. E, quando não tem nenhum, ele cria um. E aí, o que acontece? Mete a multa no prefeito. A maioria dos prefeitos no Brasil são profissionais liberais, são professores, são, às vezes, técnicos de governo que estão por lá, pequenos comerciantes, que não têm recursos para fazer frente às multas que esse pessoal coloca depois da terceira casa decimal, depois da vírgula. E aí, o que acontece? o prefeito vai ter que fazer um rolo. Ele vai ter que criar alguma alternativa, uma nota de combustível, um negócio, para arrumar um dinheiro para pagar a multa que foi lá o tribunal e deu para ele. E aí, nós começamos o processo todinho de corrupção no nosso país. Então, se quisermos ajudar o país a diminuir a corrupção, a confusão que temos, é reduzir a burocracia que nós temos. Nós partimos, hoje, o princípio que todo mundo é ladrão até que prova o contrário. E é o contrário, todo mundo é inocente até que se prova que fez alguma coisa errada. Então, é hora de mudança de atitude no nosso país, é hora de mudança de atitude no nosso Congresso, na Câmara, no Senado, porque ninguém mais suporta o que está nesse país. Eu já disse várias vezes aos colegas aqui, eu sou empresário agrícola, ligado no setor agrícola, é de transportes, navegação, tem um processamento de história, mas eu tenho vontade às vezes, tenho vontade às vezes, pegar minha família, vender meus negócios e tudo e ir embora do país. De tanta confusão que é, de tanta pressão que é, de tanta confusão que todo mundo arruma. Então, fica aqui meu desabafo, porque se nós não mudarmos, eu estou pedindo para a Presidente mudar de atitude, mas também tem que dizer o Congresso tem que mudar de atitude, as instituições têm que mudar de atitude no país para que a gente possa mudar o país. Caso contrário, nós seremos sempre aquele que é dito o país do futuro. Eu achava que o meu pai falava, o avô dele, o avô, meu avô falava para o meu pai que esse aqui era o país do futuro, meu pai falava para mim, e eu esperava que nunca eu fosse dizer isso para o meu filho e para o meu neto, o Blairo César, que já tem quatro anos, que esse é o país do futuro. Eu queria ter construído esse futuro, eu queria que o meu avô, que o meu pai, que eu pudéssemos já ter construído esse futuro e colocado esse país num patamar de decência, num patamar de produtividade, num patamar de alguma coisa diferente que nós somos hoje. Mas, infelizmente, eu ainda terei que dizer para o meu neto de que esse é o país do futuro e quem sabe ele, ele e os descendentes deles, consigam chegar onde nós não consigamos chegar. Muito obrigado, presidente.